Esse é um outro ângulo que eu tenho desse espaço aqui. Tem alguns livros que eu preciso organizar, né? Tem alguns espaços vagos aqui, aqui, aqui. Aqui tá o meu quarto, onde fica a estante principal e aqui tá a sala. Bom, gente, final da noite por aqui. Eu queria comentar sobre essas três leituras aqui em Mamento. Música 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 Olá, tô aqui terminando de comer meu desjejum, que é uma salada de frutas, né? Com granola, que foi uma das metas, uma das promessas desse ano. A questão de colocar mais frutas na minha alimentação. Eu sempre deixo uma ou duas frutas diariamente separadas, mas por causa de orçamento eu diminui muito a minha quantidade de frutas consumidas num dia. Então, como meta de 2024, eu me propus a me organizar pra sempre ter alguma fruta a mais ali, e principalmente consumir as frutas agora pela manhã. Então, assim, assim, tá dando certo, já estamos avançando janeiro, né? E esse vídeo vai ser justamente isso. Eu tenho bagunça de livros espalhado pra casa toda, a minha estante está toda desorganizada. Então, esse vídeo vai ser basicamente isso. Eu vou comentando sobre as leituras, vou organizando o estante, vou mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês. E é isso. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Glaucio, espero que vocês estejam bem. Deixa o like, que é muito importante pro vídeo alcançar mais pessoas. E vamos lá. Bom, gente, antes de começar o dia propriamente dito, né? Eu acabei de lavar meu rosto. Então, usei esse espumo de limpeza aqui, ó, da actina. Eu já até comentei, tá no finalzinho, ó. Inclusive, se alguém tiver indicação de espumas pra usar, minha pele é quineica, então eu não posso ficar sem. E agora, como próximo passo, eu vou usar esse hidratante aqui, vitamina C do melânia CC. Foi um presente e é magnífico isso aqui. Vocês não têm noção, ele é líquido. Deixa eu ver se dá pra ver. Geralmente eu passo ele, olha só. Tá vendo? Sugere passar na mão, espalhar, depois passar no rosto, né? Eu já passo direto pra aproveitar mais produto. Eu não tive irritação, alergia, não. Ele é bom por isso, ele já serve como hidratante também. Dá pra passar um outro hidratante por cima, ó. Só que eu tô na falta aqui de um bom, né? Um que eu tenho, ele tá deixando minha pele um pouco oleosa. Como esse aqui já é hidratante. Oleosa sim, né? Tá deixando com brilho, com uma oleosidade. Então eu tô passando esse aqui, tá sendo ótimo pra minha pele. Minha pele é bem quineica, sempre aparece uma espinha ou outra. Enquanto uma some, outra aparece. Mas esses cuidados, assim, ajudam muito a controlar. E pra finalizar, nós temos o quê? Pronto solar, né? Um que deu muito bem pra minha pele foi esse aqui. É da Boticário, inclusive. Ele é líquido. Ele deixa com aspecto bom. Não deixa, é pra pele acneica, né? Então ele não deixa oleoso. Ele espalha super bem. Por ser fluido também. É muito facinho de aplicar. Vou mostrar pra vocês como é rápido. E, assim, das resoluções desse ano, né? Tem que manter essa questão do autocuidado mesmo. Eu tenho, desde o ano passado, treinado, né? Então já virou parte da minha rotina. Sempre falta quando eu não vou. Isso já tá, assim, pré-terminado no meu dia. No mais, essa questão da leitura mesmo, sempre encaixando, tentando encaixar, né? Porque eu faço universidade. Então tem vezes que é mais apertado. A gente mesmo não teve férias agora. Janeiro e fevereiro, né? A gente não vai ter. Vai ser só algumas semanas. Nós tivemos só um recesso. No final do ano mesmo. Então o calendário tá louco. Tá vendo como é que espalha bem? E eu preciso organizar a minha estante, né? Uma das coisas, assim, que me deixa em reunir, em paz comigo mesmo, é a estante organizada. Como eu fiz muitos vídeos de leituras que eu pretendo fazer e como que eu ainda pretendo fazer vídeos assim, tem muitos livros espalhados ali que eu fui organizando. Vou mostrar pra vocês. Muitos eu já coloquei no lugar. Mas ainda tem coisa pra melhorar. E vou mostrar. Vamos lá. Eu prendi aqui. Com fita crepe, gente. No espelho. Preciso comprar algo pra apoiar. A última vez que eu trouxe vocês aqui no espelho, eu dei uma fita larga. Ela atrapalhou um pouquinho a minha película em gel. Essa película de gel já tá aqui tem o quê? Três? Três anos ou mais. Então, saindo aqui do banheiro, tem esse pequeno corredor aqui na casa, né? Que aqui tem alguns livros. O que que acontece? Tem um móvel aqui que eu acabo usando de apoio e coloco alguns livros nele. Aqui atrás tem um estúdio, né? Nossos... Na verdade, é o quarto que tá sobrando que eu acabei transformando em local de gravação. Aqui tá o meu quarto, onde fica a estante principal e aqui tá a sala. Né? Mas o foco aqui que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Aqui tem livros que eu pretendo ler, que eu já organizei e coloquei aqui agora em 2024. Tem livros que eu estou lendo, tem livros que eu pretendo ler agora em janeiro, se não em fevereiro. Deixa eu gerar a câmera aqui. Bem, aqui estão os livros. Um de cada que eu já tô lendo é esse aqui, O Poço da Ascensão, que é a continuação de Miss Bourne, que eu tô lendo Brando Sanderson, né? E tá muito boa essa leitura. Esse livro tá sendo muito legal. Tá voltado muito na parte política, sabe? Tá bem bacana mesmo. Acho surpreendente isso, porque, por exemplo, ele tá criando um universo, né? Apesar que é um universo muito expandido. Nessa trilogia aqui, que é a primeira era, que tem Miss Bourne e é seguido por esse livro, ele pensa no Poço quando o vilão é derrotado, né? Quando o Senhor das Trevas é destronado do seu império. Ele vai pensar politicamente, socialmente, o que acontece após isso. E eu acho isso genial, porque geralmente os livros terminam com o declínio do Imperador, do Senhor do Mal, né? Do Senhor das Trevas. E aqui não. O livro 1 tem esse desfecho de a gente ver como que ocorre. E no 2 já é pensado na organização dessa população que fica por lá. e de como que é também um tanto quanto perigoso, um tanto quanto diplomático e arriscado manter uma ordem em um reino que até então era controlado por um ditador, né? E de todos os percalços e a preocupação também que temos aqui com o personagem pra com que ele ache que tá fazendo melhor, pra que tudo aconteça bem e se desenvolva pensando na população, pensando nessas pessoas que moram lá. Coisa que antes não era pensada até então por quem dominava, né? Por quem tinha o poder. Apesar que tem um mistério aqui, já tá demonstrando algumas coisas. Eu não vou comentar muito pra não ser spoiler, mas basicamente tem uma ameaça maior vindo e que aparentemente esse senhor das trevas, ele evitava com que essa ameaça maior acontecesse, apesar que ele em si causava algum desconforto nas pessoas, ele era ditatorial e ele tinha muitos problemas também. Então vamos ver como é que vai ser. Tem o Kindle que eu tô lendo nele, a filha primitiva, que tá aqui, ó. Olha ali a aguinha da tcheta. É porque eu andei abrindo aqui, fuçando, mas eu tô lendo a filha primitiva. Eu acabei recebendo livros novos da companhia, inclusive eu quero ler, ó. Coelho Maldito, tem da Bernardine Evaristo, livro novo, Sr. Loverman. Andei pegando algumas coisas interessantes também. Interessantes. Ah, tem esse aqui, ó. O Gaúcho Sofrido Roberto Bolano, que eu queria ler, eu preciso ler o Bolano. Mas eu quero mostrar pra vocês é esse livro aqui, ó. Filha Primitiva, que vai ser um livro que eu pretendo ler também, como proposta. Deixa eu virar a câmera. Que é algo que eu tô tentando fazer desde o ano passado, que é sempre encaixar um livro digital no Kindle pra ler no ano, né. Ano passado eu acabei começando a ler um livro. E por causa das parcerias também, que foram muito boas, eu acabei deixando de lado. Mas agora eu vou voltar a focar nisso. Porque eu tenho que consumir esses livros. Então, o que tem muito livro, e chegou muita coisa incrível da Companhia das Letras. Esse Kindle meu aqui é 2018, ele é mais antiguinho, mas funciona super bem. Essa capinha dele tá até suado, coitado, olha. Mas ele é o meu showdozinho também. Eu amo ler no Kindle. Eu adoro ele, sim. Os momentos que eu mais li na minha vida foi no Kindle e no celular. Antes de ter o Kindle, né. E é incrível. É ergonômico. Você pode ler em qualquer lugar. Você tá sempre com o livro na mão. Você tá com essa biblioteca na mão, né. E pra ler à noite também é maravilhoso. Com luz de apoio ou não. Porque ele tem uma luz interna aqui que é muito dele, né. E faz com que a leitura fique muito cômoda e não tenha uma luz direta em seu rosto. Então é perfeito pra ler. Também tem o Estrangeiro, que é uma leitura dos 12 livros pra 2024. Do Camus, né. Vai ser, assim, o meu primeiro contato com ele. Tem o Gótico Mexicano, que eu comecei a ler no ano passado, mas por causa de N motivos acabei deixando de lado. Agora vou finalizar. Tô lendo aos poucos também. E tem o Diário de Nicha. Tô lendo também. E vou comentar desses livros com vocês. Esse livro aqui tá me surpreendendo bastante também. Tô, assim, adorando. E aqui atrás tem uma latinha. Eu não tive coragem de abrir. Que a minha amiga me deu. Que ela esteve em São Paulo, né. Ela trouxe. E eu amo Pokémon. E tem alguns livros que eu pretendo ler. Agora em janeiro também. Se não for em janeiro, vai ser em fevereiro. Que é um reconto, né. De um mito grego, que é Galatea. Temos aqui também o Fim de Ed. Acho que vai ser pra baixo. Do Eduardo Luiz. Um autor francês, se não me engano. Tem esse livro também, que foi recebido o Companhia das Letras. Que é Seu Viajante Numa Noite de Inverno. Estão aqui, ó. Tem outros aqui também. Que vamos ver como é que vai ser o andar dos acontecimentos por aqui. Mas são leituras que vão acontecer no canal. Agora estamos aqui no quarto que virou estúdio. Em que eu gravo e mostro tudo pra vocês. Tem livros espalhados por aqui. Tem uma arara ali. E o que acontece? Os livros estão aqui. Deixa eu virar pra vocês. Eu tô morando sozinho tem alguns meses. Tô tentando manter. Vamos ver se eu vou conseguir. Porque o aluguel aqui é bem caro. Por enquanto tá dando certo. Mas vamos ver nos próximos meses aí. E inclusive, uma forma de apoiar o canal aqui. Se você quiser apoiar, utilizando meus links de associado. Que é uma forma também de monetizar o canal aqui. Me ajuda demais pra manter. Pra eu conseguir focar nas leituras também. Pra trazer conteúdos pra vocês. Deixa eu só girar a câmera aqui. Pra mostrar pra vocês a bagunça que está. Essa aqui é a mesa que vocês conhecem bem. Que vem como fundo no cenário, né? Tem uma baguncinha ali na cama. Que tem livro ali também. Aqui, mais ou menos, a estrutura que fica. Eu coloquei essa mesa aqui. Que tem alguns livros que eu preciso colocar eles no lugar. Preciso organizar, né? Já dei uma mexida na estante ali atrás. Porque tem uns livros ali também. Já dei uma mexida nessa estante aqui. Acabei não mostrando pra vocês. Mas dei uma mexida. Mas eu tenho que achar um lar pra esses livros. Aqui, tava cheio de livros lidos. Pilha de livros lidos. Eu consegui organizar. Faltaram esses aqui. Aqui são livros que eu pretendo ler ainda. Tem alguns que eu li muito pouco. Mas tem outros que eu quero ler. Ficaram aqui, né? Aproveitando a superfície. Porque assim, se tem superfície aqui disponível. Vira local pra ficar livros. E o meu ponto principal agora é a outra estante. Vamos lá pra vocês verem. Essa estante aqui, né? Tem alguns espaços vagos aqui, aqui e aqui. Que eu tenho que organizar. Porque eu acabei tirando alguns livros. Já coloquei alguns. Tinha muitos livros lidos que estavam lá. Consegui organizar. Aqui também eu preciso dar uma mexida. Tem essa outra estante aqui, né? Que é um guarda-roupa. Que eu transformei de estante. Que eu já dei uma organizada também, ó. Tá vendo? Tá bem estruturadinho. Tem livro aqui pra todo lado. Mas eu pretendo mexer também. A Tieta, enquanto isso, ela foi pro ninho dela. Eu deixo essa manta aqui só pra ela. Porque ela fica nela. É bom que não suja muito a cama. Que ela acaba deitando só ali. Aí geralmente eu acordo de manhã e ela tá ali. Parece que ela tá sabendo que eu tô falando dela, ó. Eu acordo de manhã e ela tá aqui. Porque eu tô deixando a porta do quarto aberta. Então, de noite, ela fica onde ela quiser. Aí ela vem e volta. Essa hora ela acaba procurando um aconchego. Quando ela não tá aqui, ela fica junto comigo lá no outro cômodo. Que ela, sim, ela fica me acompanhando. Se eu estiver aqui, ela fica aqui. Se eu estiver lá no outro cômodo, lá no estúdio, né? Ela fica lá, então. Ela é uma graça. Eu não dou conta dessa gata. Agora é tirar esses livros daqui e levar lá pro outro cômodo e achar um lugar pra eles. Essa mesa eu tô deixando aqui que acaba me ajudando, né? De apoio também na hora da gravação, pra colocar os livros. E é isso. Os livros estão aqui na cama já. Agora é organizá-los aqui no estante. Tem esses nichos que estão faltando aqui espaço. Dá pra aproveitar. Vou dar uma mexida aqui. Vou gravar pra vocês e mostrar como vai ficar. Então, aqui embaixo, geralmente, eu deixo todos os boxes, né? Então, acho que eu vou pretender continuar aqui nesse segundo nível fazendo isso também. Eu vou descer com esses aqui pra liberar espaço pra eles. Pra ficar só box. Porque desse lado aqui tem livros importados que eu vou manter. Então, eu tô querendo estender um pouquinho pra cá. Porque vai ser a única forma de deixar eles mais agrupados. Esse aqui é pra ser uma nuvem. Vou tirar esses livros aqui também. Aqui, geralmente, são autores e autoras latino-americanas, né? Só que, como tem muitos livros espalhados, eu vou desfazer esse nicho. E aqui, eu vou colocar calhamaços. Então, vamos lá. Peguei alguns chifres aqui em inglês já. Geralmente, eu deixo organizado assim, né? Por tamanho e espessura. Que, pra mim, visualmente, fica mais organizado. Se é fácil de manter isso, eu vou colocá-los aqui, ó. Já preencheu bem. Pra não cair, eu vou colocar um box aqui também. Que eu tenho box... Importado. Que é esse aqui, ó. É uma ficção científica, né? Que ganhou uma adaptação. Que vai ganhar, não me lembro. E um novo eu vou deixar aqui. Que são livros até mais caros a edição nacional. Como eu não pude comprar esse aqui, tava baratinho. Os três livros, sei lá, por 40 reais. Eu peguei. Tem o problema dos três corpos. Tô fazendo aqui uma tradução literal. Os outros dois aqui, que eu não vou nem arriscar. Fala, mas eu vou deixar a capa aqui pra você. Então, vai ficar aqui, ó. E depois que eu organizar a estante, eu vou aproveitar e vou limpar os livros que eles estão pedindo já, né? Pra começar um ano com eles limpos. Então, eu vou fazer isso aqui com vocês. Aqui tem uns calhamaços que eu vou pôr nesse lixo aqui. Só que esse da Lidia Fagundes, eu não vou colocar um. Vou deixar lá na outra estante. Vou colocar esses aqui. Se eu ver que eu preciso de mais espaço, eu coloco mais algum por aqui. Nesse lixo aqui, ó. Tem bastante espaço pra trazer essas flores aqui, né? E aqui eu vou colocar livros que eu tratei melhor ainda. Já tá com uma pilha aqui também. Vou levar vocês comigo pra gente ver. Desde perto. É, eu acho que vai caber tudo. Eu sempre deixo assim, né? Eu olho a espessura do livro, o tamanho dele também, e vou organizando na melhor forma possível, dessa forma. Eu acho que fica mais harmonioso de se ver, assim. Aqui não tem muito critério, não. É muitos livros que eu quero ler mesmo. Que eu quero deixar assim, bem à mostra, pra que eu não esqueça. Uma forma de deixar os livros nivelados, dá umas batidinhas neles, assim, ó. E aí você consegue manivelar. Tem mais dois boxes aqui pra colocar. Deixa eu ver se vai caber aqui. Colby. Deixa aqui. E esse aqui do caminho, eu vou deixar aqui embaixo. Aí em cima dá pra colocar mais livros também. Tem esse aqui da trilogia Mistbar, e Day of Kings, né? Que a Carmen fez. Vou deixar os links aqui. Eu queria muito ler esse aqui, ó. O Paraíso. Só que eu coloquei tanto calhamaço esse ano, que eu não sei se eu vou dar conta de ler. Babel tá aqui também, ó. É uma leitura que eu tenho que fazer, né? Que eu pretendo fazer quanto antes também. Vamos ver como é que vai ser. Inclusive, da R.F.Kwang, tem aqui também, né? Poplar War, que é o volume 1, que é a Guerra da Popula, e eu tenho o volume 3. Tem dois aqui desse fiquinho, que eu tenho um nicho aqui dele, né? Daqui aí embaixo, ó. Deixa eu descer aqui pra vocês verem. Tem esse da biblioteca do Chupin. Deixa ele aqui. Preciso ler esse ano, inclusive, hein? Chambas, não sei se eu vou conseguir. Aliás, a incendiária, né? Tem um livro que chama de Chambas, um filme que chama de Chambas. Inspirou pra fazer algo assim, né? Então tá aqui. Vou alinhar. E esse memero que eu li também no passado. Agora que eu tô observando, deixa eu tirar aqui e mostrar pra vocês. pra quem entende e distingue em quem. Por que alguns aqui são vermelhos e outros são brecos? Alguém sabe? Alguém sabe? É só da edição mesmo? Ou tem algum sentido por trás? Tem mais um perdido ali? Que eu vou colocar aqui, junto com os títulos em inglês. Preciso de mais nicho. Mas tudo bem. Tá ficando assim. Acho que tá ficando bem organizado, né? Esse lead aqui não vai ficar aqui. Eu tenho que colocar lá na outra estante. Essa nuvem também não fica aqui. Ela fica aqui em cima. Tem esses títulos aqui também. São dois que eu quero ler ainda. Esse pátria eu vou deixar aqui junto com esses. Só pra eu ter em mente também. E esses dois dá pra colocar aqui em livros que eu quero ler. E aqui são livros nacionais, em sua maioria. Muitos livros nacionais por aqui. Tieta tá aqui vendo, né, Tieta? Tá diferente, né? O box do Saramago aqui também. Então eu vou tirar ele daqui. Deixa eu ver se ele vai caber na outra estante ali. Eu ia usá-lo nesse espaço aqui. Mas eu vou ter que tirar... Esse da Odisseia aqui, bilíngue, que eu tenho. Pocket. E vai liberar espaços pro Saramago. Vamos ver se vai caber, né? Coprido certinho. Ele vai ficar aqui. Tem mais dois títulos avulsos aqui. Vou deixar aqui de ladinho. Depois eu vejo. Pronto. Agora eu vou pra parte mais humorada, que é limpar livro por livro. Sei que vai tacar minha rinite, né? Então, assim... Vamos ver o estado que eu estarei até o final desse vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A folha está com uma textura diferente, não sei se dá para ver, mas está uma modulação diferente nelas, tá vendo? Problema de gráfico, com certeza. Bom, estou quase acabando, agora vou olhar a parte de baixo, a que vai me dar mais trabalho, é a que está mais próxima ao chão, então é mais poeira. E eu vou começar com esse daqui da Darkside, depois ir pegando os demais, e assim, vamos ver se minha rinite vai prevalecer. Oi gente, eu terminei aqui, tirei todos que estavam aqui, né? E para minha surpresa, não está tão horrível quanto eu imaginava, porque eles estão com contato direto no chão, mas está assim, ok, não está sujo, não tem nada, não tem, sabe? Esses aqui são os mais antigos que eu tenho, né? Esse último nicho aqui. Esse aqui, por exemplo, olha, de cima aqui, eu não vou nem mexer, porque são livros mais recentes, e assim, estou melhor de saúde do que eu, então vou ficar aí, não vou precisar limpa-los, agora é só organizar esses de baixo aqui, colocá-los no lugar de novo, e está pronto. E nas próximas horas vamos ver como estará o meu nariz, né? Não encontrei nenhum bicho, nada, 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 nem restante resíduo com bicho morto, alguma coisa assim, sabe? Carcaça, então está bem tranquilo, eu posso mantê-los aqui. Esse lugar onde eu moro, ele não dá muita poeira, porque tem pouca movimentação na rua. Exceção da Pedra da Lua, antiguíssima. Eu lembro que eu comprei a da Record, lembro que eu comprei elas para o mercado, eu li e adorei. É um calhão massinho, vou até passar ele para cima. Olha, mais de 600 páginas, vou deixar ele no nicho porque fica aqui de cima. Precisava relançar a Pedra da Lua, né? Falta só mais um nicho aqui, que é esse de fantasia. Então é isso, essa parte que está encerrada, as outras instantes, será com o tempo. Hoje eu não dou conta mais, estou confiando até demais no meu nariz, não sei como é que eu vou ficar amanhã, mas é isso. Bom gente, esse foi o resultado final. Eu gostei bastante da organização, apesar que eu não gosto muito quando tem livros empilhados assim, mas é o que está tendo por agora. até uma outra instante chegar, eu fazer alguma outra com caixote. Então, está assim. Gostei bastante da exposição dos livros também. De uma organização assim que eu já sei onde está tudo o que eu preciso. Esse é um outro ângulo que eu tenho desse espaço aqui. Gosto muito que eu fico na cama ali e eu fico de frente para a estante, né? Eu gosto de ver, de ficar admirando às vezes. É um cantinho bem gostoso até. Bom gente, final da noite por aqui. Eu queria comentar sobre essas três leituras aqui em andamento. E a primeira delas, e que assim, está sendo maravilhoso, é muito histórico. Não tem, assim, o que dizer em relação a essa belezinha aqui. Porque é muito bem escrita, a narrativa é uma estrutura muito gostosa de ler. E assim, é muito fácil de ler também, é muito tranquilo. Aqui a gente está falando de um texto que foi publicado em 1938. E logo no primeiro capítulo aqui, a gente tem a perspectiva de uma personagem. Que é a Ramila. E nós estamos em 1092. Então primeiramente a gente tem a perspectiva dela dos acontecimentos. Ela está sendo assim, levada para algum lugar. A gente não sabe exatamente o que é e o propósito dela. A gente vai descobrindo na medida que é lendo. E assim, ela vai trazendo elementos do local que ela está. No segundo capítulo, um outro personagem aparece também. E esse personagem é um personagem central. Que a gente vê a importância dele ali. E que vê que os dois, de alguma forma, estarão ali conectados. Mas basicamente, a gente está falando aqui de uma ordem de assassinos. Que é criada dentro desse local aqui, que é Alamut. Que tem... É uma fortaleza, está vendo? Uma fortaleza assim. Com poder inarrável. De segurança mesmo. E nesse local, nós temos o Hassan. Que é esse personagem. Que ele não aparece muito nos primeiros capítulos. Na ativa, vai voltando nesses dois personagens. Porque a gente vai conhecendo todo esse contexto. Através da perspectiva deles. Enquanto o narrador contando. E vários outros personagens vão surgindo, né? Nesse meio tempo. E a gente vai entender. Quem é esse líder? É o Hassan. Que é esse líder religioso. É também um líder militar. Ele faz parte ali dos chiítas. A gente está falando de um momento aqui histórico. Em que o Ali, né? Que é essa personalidade. Morre. E precisa de uma sucessão. Então, o sogro dele ali acaba tomando poder. Mas, por outro lado. Tem pessoas que não legitimam esse poder. Acreditam que teria que ser algum herdeiro direto a Ali. Então, o Hassan. Juntamente com os chiítas ali, né? O Hassan é quem está por trás de Alamut. No final das contas. A gente vai entender esse líder religioso e militar que está por trás. E que cria essa ordem de assassinos profissionais de elite. Então, a gente vê como que se dá o treinamento desses assassinos. E como que o Hassan consegue alterar, modificar. E é um alerta para a gente também de governos totalitaristas, né? De como que a verdade pode ser moldada em prol de alguém, né? Em prol de uma causa. Tem até uma frase aqui muito importante no livro. Que logo é destacada aqui no início, olha. Nada é verdadeiro. Tudo é permitido. Que é o lembro supremo dos ismailitas. Ou seja, com essa frase e com essa ideia. O Hassan consegue criar essa ordem. E consegue fazer com que as pessoas façam atos para ele. movidos pela fé, movidos pela religião. Aqui a gente está falando de um momento histórico também. De uma cultura, de uma religião. Que não é o ponto principal da história em si, né? A gente está falando de um momento aqui também. Em que a gente tem uma perspectiva muito específica. Enquanto posição do homem na sociedade. Enquanto posição da mulher. O que ela ocupa. O que ela é. O que se espera dela, né? Quando eu falei da Ramila. Ela está indo para um local. Que encontrou outras meninas lá. Em situações diversas. Meninas que foram escravizadas. Os meninas que estavam escravizadas. Ou que viviam em Harense. Por motivos ou outros. Aconteceram algumas coisas. E elas acabaram caindo aqui. Então a gente foi conhecendo essa história dessas meninas. E vai tentando entender por que elas estão ali. Quais motivações do líder de levá-las a esse local. Ali elas são instruídas. Elas passam por uma gama de instrução. Desde religião. Desde etiqueta. Desde questões sexuais também. Então é um livro que vai abrangendo vários aspectos. A gente em todo momento vai trazendo essa questão da religião. Que é muito forte aqui. E que é a questão da religião que vai mover essas pessoas. A fazer o que Hassan em seu plano misterioso. Quer designar as pessoas para fazer. A Ramila por aqui já começa a questionar essa liberdade falsa que ela tem. Ela tem acesso a tudo. Comida. Roupas. Mas ela começa a questionar. Porque está tudo muito bom. Está tudo muito perfeito. E elas na verdade estão sendo preparadas para algo que vai acontecer mais a frente. Que o Hassan está moldando. Está montando. O Hassan na verdade tem como propósito expulgar o sultão. Ele não concorda ali. Assim como todos os ismaelitas. A gente está falando assim. Desse rompante. Porque eles não legitimam o poder dele. Até que o sultão manda também forças para poder bater de frente ali. Só que a Amut é uma fortaleza. E que é muito difícil de ser quebrada. Então tem todo um desafio por trás disso. E tem toda política por trás disso também. É uma história que vai trazendo para a gente os elementos. Que a gente consegue conversar com os nossos tempos atuais. Sobre governos fascistas. Governos totalitaristas. Então vai trazendo como que as massas podem ser moldadas para esse fim. E tudo que o Hassan está criando ali. Ele está criando esses assassinos de elites. Que remonta também para quem conhece Assassin's Creed. Que é aquele jogo conhecido. Que é baseado na história aqui do Hassan. Que ele era conhecido como o velho da montanha. O sábio da montanha. Que essa pessoa que conseguiu ali. E está conseguindo pelo que eu estou vendo aqui. Trazer muitas pessoas para a causa dele. É um tanto quanto perturbador. Porque ele age a seu bel prazer. E motivado com a sua finalidade. Então ele não mede esforços. Ele faz coisas que você fica. Sabe. E a escrita é magnífica gente. Compensa demais assim. E também uma leitura que eu estou fazendo. É do Gótico Mexicano. Eu tinha começado a ler no ano passado. Mas eu não consegui concluir. Foi uma leitura de outubro. E eu dei sequência. Aqui nossa protagonista Noemi. Ela acaba sendo enviada para uma mansão. Porque é pedido do pai. Que a prima escreve pedindo ajuda e tudo mais. E a prima casou recentemente com um membro dessa família. Que vive nessa mansão. E quando ela chega lá. A Noemi começa a observar várias coisas sem sentido. Ela começa a observar que a prima está muito doente. A escrita está bem interessante também. É um thriller ali. E que motiva muito. A gente já vê na rotina dela. A partir do momento que ela chega lá. Como que é a casa. A casa parece que tem vida própria. É assim. É bem instigante para você querer saber o que está acontecendo. Por que a prima dela está nessa condição de saúde. E também. Eu estou lendo O Estrangeiro do Camus. Essa maravilha aqui. No primeiro momento. O personagem. Ele está totalmente deslocado. Assim. Você sente uma pessoa. Que ela está vivendo a vida de uma forma ofuscada. Opaca. Nos chama a atenção. Sabe. Esse modo com que ele encara a vida. E acontece. A morte da mãe dele. Ele fica completamente assim. Indiferente. Da mesma forma que ele vive a vida. Que ele vive as relações de trabalho. As relações pessoais dele. Sempre com uma apatia tremenda. Isso está todo o tempo aqui. Pontuado. Nos diálogos. Na narrativa. É um livro curtinho. E facinho de ler. Está bem tranquilo a leitura. Estou lendo aos poucos também. Estou focando bastante em Alamut. E estou adorando. Quero fazer mais leituras. Esse mês ainda. Depois eu volto. Comento mais com vocês.